Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Juan e hoje nós vamos falar sobre um piloto que disse ter visto um OVNI e esse relato é real. Vem comigo! A companhia aérea norte-americana American Airlines confirmou que o áudio de um piloto de um Airbus 320 da companhia relatando um encontro com um objeto voador não identificado é real. O incidente aconteceu no último domingo, dia 21, durante o voo AA-2292, que partiu de Cincinnati, em Ohio, com destino de Phoenix, na Arizona. Por volta das 16 horas de Brasília, enquanto sobrevoava o norte do Novo México, a pouco mais de 11 km de altitude, o piloto contatou o controle de tráfego aéreo em Alburqueque. Sem respostas do controle de tráfego aéreo, o voo AA-2292 seguiu viagem e pousou em Phoenix, como programado, sem outros incidentes. A gravação foi revelada pelo jornalista Steve Douglas em seu blog Deep Black Horizon. Em nota, a American Airlines disse, abre aspas, Após interrogarmos os pilotos e recebemos informações adicionais, podemos confirmar que essa transmissão de rádio veio do voo AA-2292, da American Airlines, em 21 de fevereiro. Para informações adicionais sobre isso, sugeremos que vocês entrem em contato com o FBI, fecha aspas. Questionado pela Fox News, o FBI não respondeu. O Novo México é o lar da base de mísseis de Wright Sands, que fica no sul do estado e é descrita pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos como a maior e mais bem equipada área de testes do país. Entretanto, a base fica a mais de 600 km do local onde o OVNI foi avistado. Questionado, o chefe de relações públicas da base disse que a instalação não realizou nenhum teste nesse dia. Ele disse, abre aspas, não temos ideia do que pode ter sido ou se algo similar foi avistado naquela região antes. Avistamentos de OVNIs estão se tornando muito comuns nos dias de hoje, porém tudo ainda é um mistério. E com as novas tecnologias, às vezes fica difícil saber o que é real ou não. E principalmente, qual a origem de um determinado OVNI. Então diga aí nos comentários o que você acha, comenta também se você já presenciou algum OVNI. Se sim, e tem vídeos, mande aqui pra mim. Eu vou fazer questão de produzir um vídeo com seu relato. Então é isso, se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilha. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui, valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho